O inglês é fundamental, cara. Vai aprender inglês que é muito importante, cara. Wise up online. Sério que tu vai botar o dementador pra me fazer rir? Caralho. Tô enquadrado, Pedro? Que porra é essa? Cara, eu não sei se eu me sinto homenageado ou com vergonha aqui, cara. Quanto é o seguinte, não sei se vai ser uma felicidade ou infelicidade, mas desde eu senti nessa mesa, eu venho sofrendo algumas acusações, como dito nesse próprio momento desse vídeo, dementador. Eu não acho que isso é uma atitude correta. Tu vai chorar, cara? Talvez. E eu fiz questão de trazer uma profissional, essa acompanhada de uma profissional do RH, altamente qualificada. E juntamente com ela, eu fiz essa carta diretamente à sua pessoa. E nela está escrito, deixando claro que são razões pessoais. Ao Estúdios Flows, prezado Igor 3K, venho outra vez. Cara, tá tremendo. Desta carta, apresentar meu pedido de demissão e me desligar do cargo de operador de broadcasting que eu ocupo nessa empresa desde o dia 1 de 6 de 2021. Tá tudo bem? Quer continuar? Tá bem? Pode acompanhar. Tá bem? Mostra a mão, mostra a mão. Tá tudo bem? Solicito, se possível, a dispensa do cumprimento do aviso prévio e o encerramento imediato do contrato de trabalho. Agradeço pela experiência, oportunidade, consideração e confiança que me foi dada durante o tempo que trabalhei aqui. Esclareço que por motivos que me levaram ao pedido do desligamento são estritamente pessoais, por ser xingado no Salve, Salve Família. São Paulo, 22 de fevereiro de 2022. Daqui a pouco é o Pedro, então, né? Eu? Vou ser xingado no Salve, Salve Família. Ah, mas eu aguento, né? Por ser xingar. Foi tu que escreveu? Eu acompanhei do Google, só a parte que eu escrevi foi essa. Cara, ó, eu nego o seu pedido de demissão. Ô, Giovana, traz outro papel, caneta, por favor, que eu trouxe dois papéis. Você pode assinar essa merda aqui. Tá bom, cara, já que você quer tanto, me dá aqui que eu assino. Então tá. Vai tomar no cu. Porra, faz uma piroca, pelo menos. Não vai embora porra nenhuma. Seu porra. Cara, não funcionou? Eu vou ter que apelar. Eu vou botar um plug-anal aí. Que pira, mas... Que maluco. É um plug-anal mesmo? Não, não é. Ufa. Cara, obrigado, você não vai embora. Cara, mas foi a melhor participação da sua família, não foi? Foi, cara. Tô melhorando. Você quase me convenceu que você ia chorar, cara. Obrigado por ter assistido mais este corte. E agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica, que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então vai aprender inglês, que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da WiseUp online. E, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Tchau, tchau, tchau. E aí